E aí Kamikazas beleza? Hoje é aí mais um vídeo, hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz o teleporte sem tomar ban Algumas coisas iniciais pra gente começar esse tutorial Toda vez que você é banido, ao você clicar nessas caixas que você libera as pokéballs ou no pokémon Você não consegue No meu caso aqui, como eu não estou banido, assim que eu giro o simbolozinho da localização, ele libera o item Quando eu estou banido, ele não libera item nenhum, ele fica travado E esse pokémon aqui, um exemplo, assim que você tenta capturar ele, ele foge Sai o sinal de fumacinha e ele foge, você não consegue pegar ele mais, quando você está com o ban Então, pra gente, vai fazer o seguinte A gente vai fazer o teleporte pra outro estado Sem ser banido E aí a gente vai voltar pra cá, pra mesma localização que a gente está agora Então, você tá aqui normal A gente vai lá em um mapinha, com auto 3 Ou clica com o botão direito do mouse aí, em cima Estou em Sydney, Austrália Então, eu vou pra uma outra cidade Pra gente fazer o teste, pra vocês verem que realmente funciona Marquem a localização inicial Certinho, que a gente vai voltar pra ela daqui a pouco Porque os servidores Que estão hospedados no Pokémon GO Eles não detectam esse tipo de coisa Então, vamos lá Clica aqui, ó Um Nelson Bay Clica duas vezes Ou escreve o nome aqui em cima no Geocode E dá OK Ó, meu boneco acabou de ser Teleportado pra outra região Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ali pra frente, onde tem outros estádios Ou aparecer algum Pokémon pelo caminho Antigamente, a galera estava usando isso pra usar com Pokémon Vision Que era um site onde você localizava o Pokémon que você queria Jogava aqui no mapinha, no Geocode E dava OK E ia direto pro Pokémon que você queria Como não está acontecendo mais Bloquearam Pokémon Vision Mas é útil ainda que A gente consegue ir pra vários locais sem ser banido Serve até pra coisas futuras Esperando aqui explotar um Pokémon Bom Aqui um Pokémon apareceu Então a gente vai clicar nele E antes da gente ir pra captura desse Pokémon O que a gente vai fazer pra não ser banido Já que a gente está em outro estado E se a gente capturar ele vai ser banido dos servidores Então vamos lá Você vem aqui, ó Antes de fazer qualquer coisa Antes de alimentar o Pokémon com essa fruta Ou jogar a bolinha Vocês vão lá no mapinha de novo Clicou aqui com o botão direito O meu como já está aberto Eu vou lá pra Sidney de novo Onde eu estava O meu aqui já está marcado Então vou dar Geocode aqui E dar OK Nesse momento O meu personagem Do outro estado Já voltou pra Sidney Então quando eu capturar esse Pokémon E sair dessa tela O sistema da Nintendo não vai entender Que eu fui pro outro estado e voltei Ele fica marcando Como se fosse em Sidney ainda Agora sim eu posso jogar a Pokébola Pra capturar o Pokémon Bom, peguei ele Então deu certo Quando se faz o teleporte E dá algum problema Geralmente o Pokémon ele some Ele foge Mas tem mais uma prova Do que a gente vai fazer Tá vendo? Eu estava naquela localização Agora já estou nessa E pra gente provar Que o teleporte foi efetivo E que a gente não tomou ban Mudando de um estado pro outro A gente até pode clicar aqui Se eu tomar ban Esse Pokémon vai fugir Bem mais fácil Do que costuma acontecer Então a gente vem aqui Joga a Pokébola Captura o Pokémon Tem outro jeito também É você pegar aquela Pokestop E rodar ela Se o item sair daquela Pokestop Quer dizer que você não tomou ban Se você rodar ela E não sair nenhum item Você foi banido Por alguns minutos ou horas Acabei de capturar aqui Vou pra frente aqui Pra vocês verem Girei a roleta E o item veio Então quer dizer que Funcionou O teleporte funciona Você não toma ban O próximo vídeo Eu vou ensinar pra vocês Que é pra quem já ficou Com um ban De três horas Geralmente quando Acontece quando Você muda de um estado Pro outro Muito longe Ou de um continente Para o outro Que a galera Costuma abusar Tá na Austrália E do nada Vai pro Japão Ou do nada Vai pros Estados Unidos Nem com um jato Supersônico Eu ia conseguir fazer isso Mas A galera faz Toma ban De três horas E não sabe como resolver E no próximo vídeo A gente vai fazer isso Valeu galera Falou Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto